O remédio é essa parte branca que ficou embaixo, esse pozinho branco aqui, tá vendo? Você sofre com azia e gastrite? Aquela queimação ruim que dá no estômago? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um remédio caseiro com batata doce. É um remédio que é tira e queda pra esse problema. Vem comigo pra você aprender. As únicas coisas que você vai precisar é de batata doce e água só. Primeiramente, você vai tirar a casca da batata, cascada bem cascadinha. A casca não vai na receita. Tem que tirar a casca. Esse remédio, minha mãe fazia muito no sítio quando nós tínhamos queimação. A gente comia mandioca assim, dava uma queimação. Aí ela fazia esse remédio aqui pra gente tomar. Eu não tenho mais queimação não, porque quando eu vejo que vai dar, eu já curo no remédio. Você tem que tirar toda a casca da batata. Bem tiradinha, viu? Não deixa nem um pouquinho. Terminado de cascar a batata doce, a casca não vai usar. Ela só vai usar essa parte aqui. Agora vocês vão cortar tudo pedacinho pequenininho assim, ó. Pra depois bater no liquidificador. Já terminei de cortar as duas batatas doces. Agora eu vou colocar tudo aqui no liquidificador. Cada duas batatas doces, você coloca um litro de água. Aqui tem um litro de água. Um litro de água pra duas batatas doces. Agora vocês vão bater isso aqui por dois minutinhos. Pessoal, já terminei de bater a batata doce. Agora vocês vão precisar de uma travessa. Eu tô usando essa aqui de vidro. Eu recomendo vocês usarem de vidro. Vocês vão precisar também de um pano de prato. Pra pôr aqui. Esse pano de prato é pra coar a batata doce. De pouquinho, você vai coando ele aqui no pano. Eu vou pôr metade. Metade eu deixo pra outra vez. Ó, você torce bem torcidinho o pano. Esse que ficou no guardanapo, você não vai usar não, viu? Esse aqui deixa fora. Esse aqui eu não vou aproveitar não. Mas se vocês quiserem fazer um doce, vai ficar gostoso. Agora eu vou coar o restante que tá aqui. Esse que fica aqui no pano, a gente não usa não, viu? Esse líquido que eu coloquei aqui, tem que descansar 20 minutos. Depois que vai ficar pronto o remédio. Vou deixar ele parado por 20 minutos. Eu não preciso cobrir nada. Ele vai ficar assim. Enquanto o meu remédio tá descansando aqui, não esquece de deixar o joinha no meu vídeo, hein? Já se inscreve no meu canal que tá vindo bastante coisa boa por aí. Se você tá vendo esse vídeo pelo Facebook, já curte minha página. Nosso remédio caseiro já ficou parado aqui 20 minutos. Essa água que tá por cima, a gente não vai usar. Pode colocar numa panela. O remédio é essa parte branca que ficou embaixo. Essa água aqui dá pra aproveitar pra fazer um doce. O remédio é essa parte branca que fica por baixo. Se você guardar na geladeira, ele vai ficar durinho. Se quiser pôr no sol, ele fica um pozinho, que nem uma farinha. Agora eu vou tirar uma colher de chá, assim, um tanto assim, ó. Depois que você encheu a colherzinha, você põe num pouquinho de água, assim, ó. Mexe bem. Toda vez que dá queimação, você toma isso aqui, uma colherzinha com um pouquinho de água. Isso aqui é tira e queda pra gastrite, aquela queimação no estômago, azia. Ele é muito bom, viu? Toda vez que eu tenho queimação, essas coisas, eu tomo isso daqui, ó. Não é um remédio ruim, não tem gosto de nada. Se você quiser guardar na geladeira, num potinho, ele vai ficar um creme, assim, durinho. Mas se você quiser, põe ele no sol do jeito que tá aqui, ele vira uma farinha. Você escolhe. Eu já prefiro pôr na geladeira. Agora eu vou tirar ele daqui e vou colocar no potinho, ó. Já tá ficando durinho, ó. Tá vendo que beleza? Olha, tá virando um pozinho já, ó. Se deixar fora da geladeira, vai virar uma farinha. Já coloquei ele no potinho, agora você que sabe. Se você quiser pôr na geladeira ou fora da geladeira, mas eu vou pôr na geladeira. Ele não é de mude. Você vai tomar só uma colherzinha de chá, só quando dá queimação. Se vocês gostaram da minha dica, compartilha pro pessoal pra ajudar eles também. Porque todo mundo sofre com azia alguma hora. Deixa seu like, se inscreve e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!